Muito obrigado Sr. Presidente, queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, bem como os colegas deputados e deputadas aqui presentes nesta audição e queria muito rapidamente utilizar esta minha intervenção para fazer aqui um conjunto, diria, de saudações. A primeira vez logo ao Sr. Secretário de Estado, por estar aqui, na circunstância que vivemos, a prestar a sua última performance, digamos, esclarecedora nesta comissão e saudá-lo pela forma sempre muito colaborante, cooperante, como trabalhou com esta comissão ao longo destes quase dois anos de trabalho. Saudá-lo também pela forma especialmente, digamos, interventiva que teve e que teve com o Sr. Primeiro-Ministro também nestas temáticas dos assuntos europeus, tão determinantes para o desenvolvimento também do nosso país e saudá-lo muito particularmente por estas conclusões questões deste Conselho Europeu, e o Sr. Secretário de Estado também já o referiu, não só trazerem, digamos, as notas relativamente ao alargamento, mas dizerem mesmo alargamento e reformas. E sublinho aqui as reformas porque efetivamente essa foi sempre a intervenção do Governo português, foi alertar para a necessidade, naturalmente, de, a par com o alargamento, serem equacionadas de facto as arquiteturas institucionais e financeiras de uma Europa que necessariamente a 27 é diferente de uma Europa a 15 e evidentemente necessariamente diferente de uma Europa a 30 e qualquer coisa países como prevemos num futuro próximo. E portanto diria que a posição que Portugal sempre defendeu vingou a nível europeu. Eu recordo que a oposição muitas das vezes acusou, quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer o Sr. Secretário de Estado, de estarmos a dificultar o alargamento, estarmos a obstaculizar, estarmos a levantar problemas e muito particularmente preocupados com a questão da Ucrânia e este Conselho de facto, se alguma coisa vem fazer, é dar razão à tal precaução, ao tal aviso, ao tal, às tais cautelas que o Governo português sempre recordou serem absolutamente essenciais. Eu queria saudar também justamente o Governo por estas notícias que o Sr. Secretário de Estado acabou por referir agora na sua parte final da intervenção, de que estamos no pelotão, quer dizer, nós não podemos estar em melhor pelotão, estamos apenas acompanhados da Itália nesta performance relativamente ao que é a execução do PRR. Eu, como se costuma dizer, acho que o Sr. Deputado Paulo Menis perdeu uma boa oportunidade para estar calado, porque escusava de passar por esta, por esta, eu já sei que o Sr. Deputado Paulo Menis, o Sr. Deputado Paulo Menis usou desta, enfim, deste expediente de ter estado permanentemente a falar, enquanto o Sr. Secretário de Estado lhe dizia o que é de facto óbvio. Quer dizer, acho que é óbvio e resulta óbvio para qualquer pessoa que nos esteja a ouvir agora ou no futuro. Então, pôr em causa a execução de um plano que de facto está reconhecido, porque estamos a... Bom, o relatório está seguramente em conformidade com o que são os reembolsos que o país está a fazer. Sr. Deputado Paulo Menis, não fico extremamente preocupado, julgo que estava aqui a arranjar à forma de desculpar a incapacidade para executar que um futuro Governo do PSD virá a ter. Ora, como estamos convencidos que não vai haver futuro Governo do PSD, pode também o Sr. Deputado Paulo Menis estar descansado relativamente à vossa incapacidade de executar e peço desculpa à minha colega Cristina Mendes da Silva e alguma tolerância ao Sr. Presidente, porque lhe queria ter naturalmente achado mais tempo para a sua intervenção. Muito obrigado.